Vocês viram que foi filmado nos céus de Israel durante essa guerra? Existe uma teoria de que o arcanjo Miguel e legiões de anjos protegem a nação de Israel. Durante esses dias, foi filmado seres de luz sobre a nação de Israel. Eu vou trazer o vídeo pra vocês. Dá uma olhada, gente. Olha isso. Olha isso. A segunda imagem, ela parece ser bem mais real que essa. Olha isso. Seres de luz. Olha essa agora. Essa imagem tá circulando o mundo inteiro. Olha isso. Seriam seres de luz. Os protetores de Israel. Olha isso, gente. Estariam sobrevoando a nação. Guardando a nação de Israel. Olha isso, gente. Essas imagens têm viralizado na internet. Olha isso agora. Olha isso.